Eu quando comecei a fazer humor, me senti à vontade com o fato de que ninguém me conhecia. Mas você sente aquela necessidade de que as pessoas te conheçam. Mas não é bom, ainda mais para alguém tipo eu, que consome álcool, né? O que é que aconteceu? Eu trabalho na ilha de Luanda, e ao lado tem uma bomba de combustível. Quando eu saio, compro cerveja na hora do almoço, bebo uma, duas, ninguém me fala nada, me sinto à vontade. Mas quando você senta para beber já uma gasosa ou uma cerveja, aparece alguém que fala, meu puto, eu te vi no Youtube, não sei o que. Ele não te fala da cerveja, mas olha no copo, fica desenvergonhado. Terça-feira, hora do almoço, o que é que esse outro está a pensar? Esse mundo não tem juízo. Então, passei a pegar, comprar e levar para o serviço. Mesmo assim no caminho me paravam. Agora o que é que eu faço? Sou obrigado a comprar cerveja, pôr no saco, comprar uma gasosa e a beber, que é para pensarem que me mandaram as cervejas. Olha, eu só para informar, que, pá, olha, não sou contra, apenas estou a falar, não sou contra, não sou contra os gays, não sou contra os paninas, não sou contra, mas estou a falar, esse mambo de panina mesmo é só aqui em Luanda. É sério. Eu fiz uma expedição nas províncias, não tem esse mambo de panina. Eu falei, não, se eu chegar lá, pegar, perguntar nos mais velhos, pode cair mal. Encontrei uns putos aí a brincar. Falei, che, puto, vem. Tá bom. Ele já. E a mocota? Eu falei, como é? Aqui não tem panina. Mocota, panina é quê? Eu falei, não, panina é aqueles aí, homem que gosta, que lhe dá um de trás. Ele falou, che, mocota, xina, rainha, que dá municuna. Alexé. Outro vai lá. Naquele tempo, você foi pra comer pão com chouriço, eu vejo o chouriço andudo, hein? Tá tipo a fralda descartável, vai e vem, vai e vem. Você naquele tempo é pra pitar pão com chouriço? E naquele tempo, meu irmão, pô, era cacete. Chouriço era só uma metade. Banda o olho do chouriço, você abre o meu pão no meio, borra o olho do chouriço, pega o chouriço, tira o saco, mastiga pra fazer pastilha, pega o chouriço e mete no meio do pão quando fecha, Facebook. Mô, irmão, aquele chouriço, o tipo, tem um poder. Cada mordida que você dava, tem que abrir o pão pra saber onde é que tá o chouriço. Dá um detalhe, caralho, quando abre, ainda tá distante, caralho. Ela não dizia que o Florento se raptou, se violou. Por, não é? É quem acreditou quando ela ligou? Não mente ainda, mas saltaram e me raptaram. Quem vai raptar a flor de raiz? Se de porra, ninguém tá ali levando. Langa dos congolens são terríveis. É verdade ou mentira? Um gás a basar, um langa vim. Amigo, por favor. Eu falei, o quê? Tá com o pão, o rosto de ragado. Eu falei, ouro não estraga, não me menta. Não... Até aí. Eu continuo, caminhando, caminhando. Amigo fala. Você fala, você gostar de você ter certo. Porque você faz isso. Eu falei... Não vai fazer nada. Meu língu é terrível. N'o, o pai fala. Você porque é muito bom. Eu falei, não. Você fala, eu mesmo não vou sair em corénais. Eu falei, vem. Eu mesmo compro. Ah, meu língu. Você vai comprar. Eu falei, olha. Você vai fazer um neném. Sim, pensava que a língua fugir, isso significa que... Ele é um escuro-mulado. Até... Até na feina do racismo. Olha, vou te falar, se você é escuro, não é normal, se é mula-tou, tem um bom bom, é... João, tem um bicho no prateiro, vai ser o presidente da Angola. João também, conta, não tem máquina, conta comigo, estou sempre disponível. É pra conta, ele deu biolho, ele era muito babulo, também tava ficando frustrado e tal, de alguns cornos dele, aplicar alguns cornos em alguns músicos, pronto, vamos girar. É pra quem tá atualizado, vai apaiar uma pasta, quem não tá, não posso fazer nada. Tá aumentando a saldo de idade de 500, não posso fazer nada. É pra uns tem que entrar no buque, é pra ver que o mamba aqui não tá fácil. Mas pronto, cada um conseguiu um pecado, conta, recebeu já a pasta e tal, né, João Lourenço esqueceu as dívida. Dívida. Ele disse, ei, calma aí, calma aí. Gota deve botar gente. E me deixou com a hipoteca. Não, não vou carregar essa cruz. Vou ligar no Gota. Gota. João. É como então, aqui as tuas dívida, que você aqui deixou, vou fazer como? Com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Cuba. É como? Zé Du também pode lhe falar um problema bem grave da vida dele, meu irmão. Não assusta. É o homem mais calmo, meu irmão. Não é normal. Jura. Zé Du não é ser humano, é Deus. Não, 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 não. Você ainda não falava, ah, o país tá pegando fogo no 1º de maio. O que é que te passa? Porra! Vocês reais como líderes? Tem que ter atitude. Pega a tropa, ou não puxa pé. Mata! Não! Ele bem calmo. Primeiro demais. Dá a pegar fogo. E vocês? Não fazem nada. Tão a me esperar. Pra falar o quê? Foda-se. Caralho. Pelo menos. Desobedecem a lei. Matam. Não, porque... O Zé Du... É calmo, mano. João Orestes com muita atitude. Porque é frustrado. Ele fica na conta. A dívida. É como? Então... Zé Du bem calmo. João... Já não tô te ouvindo. João... Já não tô te ouvindo.